Chegamos mais uma vez aqui com vocês no que? Tutorial de dança de salão falando de samba de gafieira. Olha só, todo vídeo eu falo isso. O que? Para curtir, comentar e compartilhar, se inscrever? Também. Mas nos tutoriais de dança de salão eu preciso dizer para você volta nos primeiros para que você acompanhe a nossa sequência. A gente está ensinando exatamente a mesma sequência que a gente ensina aqui nas aulas presenciais. Então assista toda a trilogia. Eu vou chamar de trilogia porque trilogia é um nome muito bacana. Assista toda a trilogia para que a gente consiga encaixar tudo e no final ter um combo muito bacana para a gente dançar nos bailes, para a gente dançar no churrasco, no pagode, no boteco, na onde vocês quiserem. Tá bom? Então, hoje, meio peão. Muito fácil. Lembrando sempre que quem vai conduzir, siga o que eu faço. Quem será conduzido ou conduzida, segue o que a Thay faz. A gente vai começar comigo de frente e a Thay de costas. A nossa perna direita de quem está conduzindo já está levemente atrás, sem peso na esquerda. O contrário para quem está sendo conduzido. Beleza? Eu vou abrir. A Thay entra. A perna esquerda, a minha direita dela. Sete. Oito. Pisei. Ela entrou. Eu pisei. Agora, a minha direita entra. Ela abre. Sete. Oito. Entrei. Agora, eu abro. Sete. Oito. Abriu. E percebeu que ela começou de costas e terminou de frente? Eu terminei de costas e comecei de frente. Isso é a ideia desse meio peão. Tá bom? Vamos mais uma vez. Sete. Oito. Abriu. Pisou. Abriu. Sensacional. É muito fácil. A gente tem que pensar nisso mesmo. Trocando peso. Só mais uma vez. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Sensacional. Já vou mostrar isso junto, porque é bem facinho. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Sensacional. Perceba. Agora, seria aquela hora de dar um zoom nos pés. Então, se existe essa possibilidade de produção, faz um aceno com a cabeça, porque aí a gente vai chamar no zoom aqui. Não fez o aceno, eu sigo o baile normal. Por quê? Porque a produção... Aqui você não está ligado. São dezesseis estúdios. Aqui tem mais estúdio que o Netflix. É, você acha que é a DPM. DPM Flix. Muito maior. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que ele vai conseguir dar esse zoom. Agora é sete, oito. Um. Dois. Três. Então, os pés vão se encaixando dentro um do outro. Mais uma vez. Três, sete, oito e... Um, dois, três. Sensacional. E esse eu não vou mostrar na música. Por que não, professor? Porque a dinâmica na música é quando junta tudo. E para juntar tudo, eu espero que você assista os próximos vídeos e também tenha assistido os anteriores. A gente se vê no próximo. Está quase acabando a trilogia. Então, assiste tudo. Treina muito em casa. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo.